Outra já ligou, mas eu tô em outra profissão, entendeu, aqui, né? E eu posso tocar muito mais músicas do que só o mesmo show sempre. E tá no ar todo dia, né? Melhorei como músico, sabe, nesse meio tempo. É uma coisa que a gente chega lá no estúdio, tá tudo montado, a gente pode ficar tocando, enquanto... Não é o tempo inteiro que a gente grava, a gente toca, toca pra plateia, toca pra nós mesmos. Então é muito bom pra mim, adorei aquilo, entendeu? É, dali vai pra casa e acabou, tá tudo certo. É, eu trabalho de segunda e terça, das 1h30 às 8h30. Sossegadão. Sossegadão. A ar-condicionado. Agora que eu tenho a família, tenho os filhos e tal, sabe? Então eu tenho uma vida careta na boa. E aí... Vida boa, pô. E aí uma hora ou outra você faz um showzinho. Uma hora ou outra você consegue fazer um... Sem avião. Sem avião. Mas você não tem vontade de perder esse medo, cara? Tenho, tenho vontade de perder esse medo. Eu tenho vontade até pra passear, pô, né? É, pô, hoje em dia é mais a passear, né? Oi? E pros teus filhos, né, meu? Meus filhos, é. Eu penso, bom, um dia... Nordeste? Você conhece o Nordeste? Vão querer ir pra Disney, é, pô. Uma hora eu vou ter que enganar essa. Pô, mas até o Lito, né? Eu vou apresentar o Lito pra você. Eu conheço o Lito. Então, ele tem um curso pra perder o medo, cara. Não? Teu negócio é mais pesado? Eu fiz... Eu fiz... Mais ou menos. Eu fiz... Como é que você fala? Simulador da Varig. Eu fui lá na... Nem tem Varig, mas tem um simulador lá no Rio, no Caneão. Eu fui lá, isso antes de ir pros Estados Unidos pra tocar. Fiz esse simulador. Eu falava, meu, bota o avião lá na pior situação. Turbulência, tempestade, né? Pra ver se... É, pô, avião. Falei, é, realmente, é seguro. Mas não é racional. A hora que você entra no negócio. É, entendeu? É o que você falou, teu QI te atrapalhando, né? Mas eu passei... Ele joga contra, às vezes. Ele joga contra. Eu passei duas situações de pessoa. A irmã do frango. Uma pessoa ia viajar, mas a pessoa ficou no aeroporto. Ficou descontrolada. É. E o Bolinha. O Bolinha também. Eu fui gravar em Porto Alegre. A minha filha tem problemas. Eu não sabia. Ele já tinha tomado uns remédios e embarcamos. Sei. Corro com o avião. E ele vai a viagem inteira assim, irmão. Ele não se mexe. É. Não pisca o olho. Eu, caralho. Pois é. A hora que o avião pousou, ele não conseguia falar. É. Não sei. Eu, caralho, o que foi, irmão? Tomei um remédio para... Falei, mano, você tem esse nível de medo? E foi. Nesse 95, a última vez que eu fui, os caras passaram o resto da banda, né? Já estava tudo armado e tal. Passaram lá em casa. Ah, o blefe que eu falei. Costumavam chamar o pessoal para tocar nos Estados Unidos. E, não, mas é, vai só a equipe menor, né? Fica nos hotéis fuleiros. Não. Eu só vou se for nas mesmas condições que aqui. Sim. Perfeito. Lanchando. Não, o cara não vai topar. Mas ele topou. Fudeu. Fudeu. Vou ter que ir, né, meu? E daí os caras passaram na minha casa, seis da manhã, vamos aí. Eu fico assim, meu, fora de mim, sabe? Eu falei, não, eu não vou, vão vocês. Mas o que vai fazer? Não sei. Vocês tocam lá, se viram, entendeu? Não dá, meu. Tem que ir. A pessoa fica impressionante. E fui, assim, depois que já está dentro do avião, é meio tedioso até. O foda é ser o antes. É, o negócio é entrar, porque acho, não, vai cair hoje. É esse aqui, né? Caralho. Porque eu tô aqui. Fudeu, é hoje. Caralho, bicho. Pô, tem o Cláudio. Que coisa. Uma vez eu entrevistou um cara de comédia muito bom. E tem a ver com o Bambanho, é engraçado essa história. Ele é o roteirista do Comédia em Pé e tal. Eu lembro dele contar essa história na Rádio Rio pra caralho. Que ele tava vindo do Rio pra dar entrevista pra gente. Ele falou assim, hoje, se cair... Ele disse que ele tem essa nóia. Ele entra no avião, ele falou assim... Olhou o avião tudo e falou assim, eu sou um roteirista da Globo e tal. Se quer esse avião hoje, tô no Jornal Nacional. Minha foto vai aparecer. É o único famoso aqui. Eu gostava. Aí entrou o Bamban no avião. Ele falou... Fudeu. Fudeu. Não vou entrar mais. Eu gostava. Eu pegava muita ponte aérea. E tinha outros caras. Entendeu? Ah, pô, nem Mato Grosso tá hoje. Não, não vai morrer. Eu ia, nem Mato Grosso. Eu ia, nem Mato Grosso. Eu ia, mas não sei quem, né? Tem até uma piada. O cara... O cara falou... Qual a possibilidade do avião cair de ter um cara com uma bomba no avião? Você conhece? Não, não. De ter um cara com uma bomba no avião. O cara falou... Ah, muito pequena. Sei lá. Uma em mil. Sei lá. Vai ter uma... E de ter duas bombas. Nada. Daí é quase impossível. Uma em um trilhão e tal. Aí o cara passou a levar uma bomba sempre. A possibilidade de ter outra. Prefiro eu levar. Pô, deixa que eu já leve uma. Uma eu não vou estourar mesmo. Pra ter duas, não vai ter nunca, velho. Que do caralho. É. Ele tá lá em cima e ele pode cair, né? Agora com quem que é foda? Vê lá. Porra, aquela porra... Você fica vendo esses... Do quê? Mayday, acidentes aéreos. Você vê essas merda? Às vezes vejo, né? Então é isso que te atrapalha. Não, mas racionalmente eu sei. Não, isso é... É seguro pra caralho. Porra, o do Malegian lá. Quase sempre é erro humano, não é... O avião tem... Agora mais ainda, né? Me disseram. Ele vai, pousa sozinho, levanta sozinho. Tudo é. Ó, o Marcelo Rezende, saudoso Marcelo Rezende, vou te dar uma outra aqui, que ele me ensinou. Eu falo assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando teve um acidente aéreo, presta atenção. Erro humano, né? É mais fácil pôr no cu do defunto. Pôr no quê? No cu do defunto. No cu do piloto. Porque se é um problema na aeronave, é a fabricante, entendeu? Os caras empurram. A parada é empurrada. O erro foi do cara. Entendeu? Entendeu. Ele me deu essa... Essa letra. Não sai. Eu falei, mas por que que toda vez... Por que é mais fácil? O cara já morreu. Põe na conta do cara. Ele fala sempre isso. É mais fácil pra todo mundo, meu irmão. Pra justiça, pra uma companhia aérea, pra aviação. O cara já morreu mesmo? Põe na conta do cara. De repente ainda dá um dinheiro pra família. Isso, mas ele falava isso. Você já reparou o acidente aéreo? Sempre é romano. E sempre será, porque é mais fácil de resolver. E essa ainda pra Disney tá perto, tá longe? Qual a idade dos teus moleques? Na minha eu tenho 5 e 11. Já já eu vou querer ir. Vou ter que arrumar um calmante, alguma coisa. Agora, assim, você lembra de alguma história da época que...